Não, eu decinei tudo, falei, ó, eu vou solteira, fazer o que eu fizer na casa, e aí a hora que eu sair daqui, eu vou, a gente conversa, e eu falei, pai, você vai ficar junto, não vai ficar, vamos ficar, senão não, porque amiga, eu me conheço, entendeu? Eu fico noiada, assim, eu ia, por exemplo, eu tô namorando o cara, ia passar na pauta, eu ia imaginar mil boias, não, se você não ia se ter um tito de identidade, você não ia me amém, entendeu? Porque o cara também é um cara que, assim, mente, então eu ia ficar o tempo inteiro, sabe, fazendo o que eu ia, assim, eu ia ficar muito me policiando, tipo, assim, eu não fiquei bem com os caras, entendeu? Eu nem prefiro ficar, mas, quando você sobe, o fato de eu, tipo, sentar do lado, conversar, pôr a mão na perna, isso aí já ia deixar ele puto, entendeu? Eu ia pensar, pô, será que ele ficou com o que eu fiz, ele vai fazer alguma coisa lá fora? Mas essas coisas não estão me intrigando, não, eu falei, ele respondeu um tomado pra brincar com a gente, eu falei, ela dorme no meio, eu falei, ah, você namorando vai ficar com o que eu fiz, eu falei, assim, eu posso ir, e vai beijar, e beijar, e beijar, e se ele fica com o que eu fiz, tipo, sabe? Pô, tô fazendo o que eu acho que tá no cabelo, assim, igual, você sabe o que eu deixei de falar, você sabe o que eu fiz, porque não tem necessidade, não, eu acho que você tem que fazer isso, não, eu acho que esse hume tá em qualquer coisa, sabia? Só de você sentar, assim, e conversar, acho que já dá sentido, sabe, aí, e eu aqui de novo, sei como tá fazendo, melhorando com a gente, né, ok? Mas aqui, né, eles não sabem o dia de amanhã, acho, né? E as notificações, não, eu acho que isso aí, porque eu posso curar, eu tenho que fazer isso, não, eu improviso, não, eu faço o que eu faço. Um dia feliz, às vezes é muito raro Trabalho é complicado, quero uma alcança Qual que é uma coisa foda mesmo? É uma que é tipo muito rápida Além do risco, mas ele não gravar Existe um... Fábio Jumel Te tenho com a certeza de que você pode Te amo com a certeza de que irá votar Pra gente ser feliz Você surgiu e juntos conseguimos ir mais longe Construindo minha vida e minha história Me ajudou a construir a minha Hoje mais do que nunca somos dois A nossa liberdade é o que nos prende Viva todo o seu mundo Sinta toda a liberdade E quando a hora chegar, volta Que nosso amor está acima das coisas desse mundo Vai dizer que o tempo Não parou Naquele momento Eu espero por você O tempo que for Pra ficarmos juntos Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Aquelas, né? Ai, gente, a gente Entrei no sábado à noite Aquelas que são uma peça Minha Você vê que eu sonhei Que eu saí daqui E fui atrás Saber as coisas assim Enfim de uma hora Minha é uma doida Sabe? Tipo, eu perguntando pra todo mundo Sabe? Eu se perguntava pra uma menina Doida Que eu tinha certeza que eu ia falar E ela falou Eu não faço Não 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 É isso aí É isso aí Eu sonho que eu tava comendo muito chocolate Já se foi preparada de comer Não tinha muito brigadeiro na boca É isso aí Eu acho que vai passar muito nada Eu não vejo nada Ainda não sonhou nem com pesado Ainda não sonhou nem com pesado Nem com nada Toda vez que eu sonhei um negócio com Rai, né? É Um negócio nada a ver Assim Eu sonhei, Rai Seu peixe tava gigantão Ah, é? Seu peixe tava gigante assim Seu peixe tava gigante assim Seu peixe tava pesado, sabe? Seu peixe teve uma pesada Assim Ainda tu vai precisar Já feixes poison É ele e ele tem seco Até 현 corner Hum Vai mostrar o trás É isso aí O outro por aí Tão precisar lavar o cabelo Eu acho que vouatha Sobre outro Lávar onde? Como? Lávar nos pontos Rai Rai É uma sought� Ah Hoje é muito legal Depois eu não vou! Assocens С Música Ah Deus, pés que nem sabe. Mas eles começaram... déjà soblou eäus ficou meio chão Aí a gente ia ficar mais qu Chill Japa, você teve uns sonhos aí com a Damidinha? Sou nós, né? Eu estou huscanado Quantas sonhos bons? RA Com Sorão Cinco E trata o outro Daqui uma vez que eu coloco a cabeça, eu estou dormindo aqui, tem que solucionar. É verdade, eu ouço que toda vez que a gente dorme a gente sonha, só que algumas vezes a gente lembra é outra coisa. É, tem gente que fala que eu vou fazer isso para nós. Eu gosto de espreite. Eu gosto de espreite. Eu gosto de espreite. Eu gosto de espreite. Se ele parar, eu te falei que estava o brigadeiro na boca e minha mamãe mandava ele parar e ele falava. Ah, né? Eu nem sei o que eu falei. E eu te sonhei que... Isso aí tem coisa ruim. Com dente é morte, né? Com dente é quebrado. Com dente é quebrado, cabelo... Cabelo é fofoca. Viola é fofoca. Viola é fofoca. Viola. E que eu te sonhei com cobra? Com cobra? Pode ser vários significados. Não é coisa ruim. É traição, né? É. Não, é traição. Graças a Deus eu não sei se eu falo não. Mas eu te senti mais porque eu sonhei bastante forte. Mas, tipo, na verdade é que eu estava enfrentando a cobra, sabe? É muito estranho, né? Eu vim aí com duas cobras de pedras. Eu não acredito, né? Eu acho que isso é coisa que eu vou falar com essa coisa. E lembrou o bairro? Eu não estou aguentando ficar aqui, não. Eu não estou aguentando ficar aqui, não. Eu não estou aguentando ficar aqui, não. Não, pode sair com o teu. Eu vou aguentar. E você tem uma ferida na frente? Um minuto, um minuto. E o roxo da perna? Eu acho que eu não estou aguentando. Não fez, né? Eu vou tirar dois jogos pra cá. Ah, é pra pegar. Você tem a perna aqui pra dentro, você tem a perna fora, você tem a perna aqui pra dentro, você tem a perna aqui pra fora. Você tem a perna aqui pra cima, você tem a perna aqui pra cima. É? Mas nem aqui dia 9. Fala pra mim que dia que foi dia 27 de novembro, como que? Deixa eu saber o dia do aniversário. Oh, hoje é dia 8, né? Dia 9. Dia 9 de novembro. Gente, o dia do que mundo mundo aqui? Qual que é? Acho que dia é 21. Um dezembro? 22 né, essa aqui. Meu aniversário da minha namorada é dia 20. Tá bom, né? 20 de novembro? 20 de dezembro? É. Estágio Italiano. É. Aí isso aí já. Gustavo eu vou dar um tibum aqui e depois eu vou lavar o papel E depois eu vou lavar o papel E depois eu vou parar o coletivo aqui E depois eu vou lavar o papel E depois eu vou lavar o papel Tá cheio de certo a água, tá bom? Tá feio, tá cheio, Gustavo A gente foi perguntando se a água é a mesa até o que o seu verão Acho que não, né? Deve ter algum escoamento aqui Mas seria legal se a gente vai ficar perfeito de papel Deve olhar Vai lá, faz o contraste, vai A água é grata E também seria frio por aqui, né? A água tá imunda A água tá imunda A água tá imunda E a água tá imunda O que é que está acontecendo? Se não canta, toda hora que você quiser. Ah, é no Helicretina. Ah, foi gente, eu vim pra cá, eu saí de lá com o cabelo bem amarradinho. Pulei só aqui nesse bicho aqui agora.